Música Essa ação foi de extrema importância para mostrar o Brasil, o mundo, a importância do Brasil e que o Brasil está atento, está atuando nas frentes de trabalho, o governo brasileiro está bastante interessado nessa questão de ajuda humanitária. Música A segunda equipe atuou logo após o segundo ciclone, o ciclone Kennedy, em substituição da primeira equipe que atuou no resgate das pessoas que passaram pelo ciclone Kennedy. Lá, depois do ciclone, nós atuamos na parte de ajuda humanitária, na distribuição de alimentos, entrega de lonas, as pessoas colocavam lonas nos telhados para impermeabilizar devido à perda do telhado. Nós montamos abrigos provisórios para populações vulneráveis, nós ajudamos também na campanha de vacinação da população brasileira que reside em Moçambique. Você traz um aumento do sentimento de empatia, de se colocar no lugar do outro, quando você vê ao vivo as coisas que acontecem, coisas que você via na televisão. Tem locais que a província toda chega a não ter água encanada, não tem saneamento básico, as crianças têm uma refeição por dia. É uma experiência pessoal, profissional e cultural muito boa. Digo porque é uma experiência pessoal, porque é o sonho de todo bombeiro atuar, não só dentro do país, mas até fora do país. Eu costumo brincar com eles que agora eles subiram o nível de bombeiro. profissional, porque você está trabalhando com outras agências, vendo como essas outras agências trabalham, com pessoas de outros países, é uma coisa que enriquece muito o seu currículo. E uma experiência cultural, porque é um país que tem uma cultura completamente diferente. O cristianismo chegou no Brasil há 500 anos, e lá o islanismo chegou há mais de mil anos. Então, a gente foi muito interessante conhecer essa cultura, respeitar essa cultura deles, e foi um aprendizado muito grande. Música 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 Música